Minha linda, eu sou Marilda Toledo, sou professora de pintura há mais de 30 anos. E olha, uma coisa super importante pra você vender as suas pinturas é ter uma atenção especial para a fotografia. Você vai mostrar o seu trabalho de qualquer jeito, uma pintura bem feita, linda, maravilhosa, e vai fazer fotografias tremidas, embaçadas? Não! Então, fica nesse vídeo, porque eu vou trazer dicas importantes pra você começar a praticar com os seus trabalhos a fotografia, tá bom? Depois da vinheta. Então, roda a vinheta! E então, vamos arrumar o ambiente para tirar foto? Vamos fazer um cenário? Eu peguei um papel branco com uma textura, um pouquinho de florzinha seca, pérola, e peguei aqui uma toalhinha pintada com um sabonete. E eu decorei a caixa também com a pintura com estêncil. Bom, toda vez que você vai fotografar o seu trabalho, você precisa colocar em um ambiente claro, bem iluminado, e você vai montando aqui, olha, do jeito que eu estou fazendo aqui, trocando de lugar, colocando de um jeito, de outro, e você vai fotografando tudo isso, porque você vai conseguir passar uma mensagem incrível através da sua foto, chamando a atenção para a sua pintura. Lembre-se, tudo aqui é um conjunto de fatores que vai fazer o seu cliente comprar de você. Então, humanizar a sua foto, pegar na mão, ele vai ter a noção, o tamanho que é, por exemplo, o sabonete. Você pode ir mudando o cenário, porque você vai experimentando elementos aqui para o seu cenário, para deixar as fotos diferentes. Então, você faz dobrinhas. Olha, seja bem caprichosa aqui. Lembre-se, limpe a câmera do seu celular para deixar bem nítida, e vai experimentando. Cada vez que você muda o cenário, você vai clicando no seu celular. Depois, você vai editar essas fotos. Aí, você vai colocar as fotos que ficaram mais bonitas nas redes sociais. O seu cliente precisa ver todas as peças com clareza. Ele tem que ficar apaixonado pela sua pintura, apaixonada pela sua pintura, à primeira vista. É assim que você vai encantar. Então, não tenha pressa. Dedique um dia da sua semana para fotografar os seus projetos, fotografar as suas peças, porque isso vai fazer a diferença. Você vai colocar lá nas redes sociais, e vai chamar a atenção. E vai vender muito mais. Tá bom? Então, dentro do meu curso, eu também ensino para as minhas alunas como montar esses cenários, como colocar uma identidade para a sua pintura, para as suas fotos, e deixar o seu produto muito mais atrativo, com muito mais valor para o seu cliente perceber isso. Tá bom? Então, olha, fica aí a dica. Eu espero que você tenha gostado. Quero aproveitar e chamar a atenção para as datas comemorativas. Se você quer vender mais, fique atenta. Esse conjunto aqui foi feito para um dia de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que essas fotos precisam ser editadas depois para ficar fotos incríveis, tá bom? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Viu só como a fotografia é importante na sua pintura? Porque é um complemento. Para mostrar o seu trabalho, você precisa tirar boas fotos. Você viu aí? Então, você, a partir de agora, vai começar a pensar em um cenário bonito, onde você vai fotografar as suas peças, um lugar claro. Porque o cliente precisa ver com clareza o que você pintou. Ele precisa ver todo o seu projeto, toda a sua peça. Então, a partir de agora, vai mudar isso, não vai? Então, tá bom. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, eu gostaria muito que você compartilhasse, compartilha com uma amiga que queira aprender mais sobre pintura, sobre vendas, sobre a pintura lucrativa, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like e também ativar as notificações, se inscrever, me seguir, curtir, porque assim você não vai perder nada aqui. E lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, tem live! E eu espero você. Até mais. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau.